Estamos de volta ao vivo para toda a região, vou te contar a história agora da dona Querubina. Ela é uma mulher de 76 anos de idade, uma senhora que conseguiu na justiça a cirurgia que precisa para curar uma doença chamada hidrocefalia. Mas o detalhe, gente, que até agora não foi operada, viu? Esse tipo de ação chega todos os dias na Defensoria Pública de Aracatuba. Dona Querubina, de 76 anos de idade, sofre de Alzheimer e de hidrocefalia, um acúmulo de líquido no cérebro. Maria é filha da aposentada e cuida da mãe há seis anos. No ano passado, a família procurou a Defensoria Pública de Aracatuba e entrou com uma ação para que a idosa conseguisse realizar uma cirurgia na cabeça, procedimento que custaria mais de 30 mil reais. A aposentada ganhou a causa na justiça, mas até agora não foi operada. O Alzheimer em si não é o caso, né? O médico disse que o agravante dela é a hidrocefalia, que tem que colocar essa válvula. Sem dinheiro para pagar pela cirurgia, a família vê o estado de saúde de Dona Querubina piorar a cada dia. A aposentada já teve a visão e a audição afetadas. Há pouco tempo ela ouvia, a gente conversava, colocava música para ela, ela cantava junto, então agora foi perdendo isso, né? E perde, eu acho que vai agravando muita coisa, né? Dona Querubina não está sozinha. Por mês, chegam à Defensoria Pública de Aracatuba aproximadamente 25 ações judiciais desse tipo. Ou seja, praticamente todos os dias, alguém precisa recorrer à justiça com problemas desse tipo. A defensora, que cuida do caso de Dona Querubina, não quis gravar entrevista e afirmou que o estado recorreu da decisão da justiça. Enquanto isso, a família espera pela cirurgia, que deve trazer qualidade de vida à aposentada. O que você espera daqui para frente? Ah, sei lá, né? Uma resposta pelo menos, né? A gente desista ou não, porque a gente fica sem saber se fica esperando ou não, se desiste. Sonho com isso para ela. É sonho. Esse é um sonho mesmo, é um sonho. Existir jamais. Olha só a resposta. O Departamento Regional de Saúde explicou que assim que o notificado inicia os processos determinados pela justiça. No caso da Dona Querubina, será preciso a compra de equipamento, porém o DRS disse que até o momento não conseguiu fornecedor. O departamento disse também que continua tentando comprar o produto para dar andamento ao procedimento cirúrgico da Dona Querubina.